Milley, no seu discurso em Espanha, no evento do Vox, rebentou contudo e disse praticamente que a mulher do primeiro-ministro espanhol é corrupta. Vejam um momento. Obviamente que a imprensa ficou completamente louca e ia espumar e aqui em Portugal o jornalixo do Expresso veio logo noticiar que o discurso de Milley tinha provocado um incidente diplomático, como vocês conseguem ver aí no print. Mas sabem o que é que o jornalismo do Expresso não vos contou antes? Não vos contou que, por exemplo, no dia 24 de abril saiu uma notícia a nível internacional onde a mulher do primeiro-ministro espanhol estava a ser investigada por suspeitas de tráfico de influência. Saiu por toda a imprensa internacional, em Espanha, na Argentina, por todo lado. Aqui em Portugal, não. Obviamente estávamos muito ocupados com o 25 de abril. Posteriormente, aquilo que o Expresso, o jornalixo, também não vos disse foi que no início do mês o ministro dos transportes espanhol sugeriu que Milley era um drogado. Ministro dos transportes da Espanha, Oscar Puente, diz que o presidente argentino usou substâncias. E, por fim, outra coisa que a imprensa portuguesa, como o jornalixo do Expresso, não vos conta, é que em Espanha, Milley é constantemente atacado com discurso difamatório e bastante réus e bastante baixos. Como chamar de fascista, de extrema-direita, de tudo e mais alguma coisa. Ojalá gane massa e não gane Milley, não? Mas... A liberdade, senhorias, não é comprar e vender órgãos, como faz o candidato ao que vocês definem na Argentina, o senhor Milley. Você tem ouvido dizer a um líder de extrema-direita em outra parte do mundo, na Argentina. Mire, aos fascistas, como Milley. A direita tradicional argentina, arrollada por o delirante discurso reaccionário de Milley. É isto tudo que o jornalismo português não conta aos portugueses. E, no final do dia, os portugueses não ficam devidamente informados de tudo o que aconteceu. Portanto, se existe um incidente diplomático em curso, quem o começou não foi Milley. Milley só respondeu à altura. Milley tem sido provocado há muito, muito tempo pelos socialistas e comunistas espanhóis. E, para mais, quando Milley aponta o dedo à alegada corrupção da mulher de Pedro Sanchez, ele não está a fazer isto sem base. Ele está a fazer isto com uma base que saiu na própria imprensa. Mas o governo espanhol ainda veio fazer o papel de vítima e ainda disse que ia retirar a embaixada espanhola de Buenos Aires, na Argentina. Isto já o Expresso mostrou, obviamente. Para alimentar, obviamente, a teoria do incidente diplomático que o Milley provocou. Bom, gente, eu desse lado não sei qual é a vossa opinião. Não sei se vocês concordam com estas declarações do Milley ou não. Não sei se vocês sabiam disto tudo ou não. Uma coisa eu sei. O jornalismo português quer influenciar as pessoas. E, ao final do dia, elas não estão informadas de tudo o que acontece. Se as pessoas soubessem o que está a acontecer de um lado e a acontecer do outro, podiam tirar as suas opiniões. Uns a favor, outros contem. Mas o que acontece em Portugal é uma manipulação à cara podre, onde a própria entidade responsável pela imprensa está caladinha com uma ratazana de esgoto escondida. Porque será que a entidade reguladora para a comunicação social não fala quando deve falar? Portanto, desse lado, vocês deixem aí nos comentários a vossa opinião, deixem um like, subscrevam e até à próxima. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto